Sabe que oração, sabe que oração é hora das vivências do grupo da extensão Sabe que oração, sabe que oração é hora das vivências do grupo da extensão Olá! É com muita alegria que eu recebo vocês aqui em mais um encontro dos nossos episódios dos vivências literárias para bebês e famílias Falo em meu nome particularmente, mas também falo em nome de todo o grupo de pesquisa e extensão Arte, criação, interdisciplinaridade e educação E grupo de pesquisa e educação musical diferentes tempos e espaços Todas as pessoas que integram ambos os grupos têm uma alegria imensa em fazer essas atividades E esse projeto, vivências literárias para bebês e famílias, não é diferente Todos os episódios são feitos com muito carinho Nós esperamos que vocês apreciem e que principalmente nós consigamos levar a leitura E o amor e a paixão pela leitura a todos e todas que assim quiserem acolher esta paixão que a gente tem E que assim dividimos um pouquinho com vocês Tenhamos então uma boa apreciação Um grande abraço a todos e a todas da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Uma boa apreciação Dicas para uma boa vivência literária Escolha o momento da rotina diária do bebê para interagir Desligue-se dos aparelhos eletrônicos Ao contar histórias, explore a entonação de voz e os sons dos objetos É normal o bebê se locomover durante a vivência Os livros podem ser deixados junto aos brinquedos Em todos os povos encontraremos narrativas que explicam a origem do mundo Tudo que nele habita e que com ele se relaciona Essas narrativas costumam ser repassadas de forma oral De geração em geração Contando-nos sobre um passado distante e ao mesmo tempo dando sentido à vida no presente Através dessas histórias são transmitidos conhecimentos valiosos Que se tornam parte da cultura social dos diferentes povos Falando-nos sobre seus modos de ser, pensar, viver Os povos indígenas também transmitem suas experiências e conhecimentos por meio de histórias orais Conhecer um pouco dessas histórias e das etnias que as contam Nos auxilia a compreender melhor os valores, a cultura e a riqueza de suas significações No entanto, é preciso ressaltar que os povos indígenas são diversos No Brasil, por exemplo, encontram-se mais de 300 etnias que falam mais de 270 línguas diferentes Por este motivo, teremos muitas versões para uma mesma história O contato das crianças com as narrativas indígenas amplia sua visão de mundo Gerando respeito pela diversidade e pelas diferentes culturas Nesta vivência literária, selecionamos quatro histórias especiais Contadas por diferentes etnias que apresentaremos a seguir Esperamos que aproveitem bastante este momento com seu bebê ou criança Só existia no mundo dois irmãos Nambu, o mais velho, sabia mais Beud, o mais novo, era esperto Beud era filho de pedra, não tinha mãe Como é filho de pedra, não morre Não tinha pai, saiu da pedra Nambu também era filho de pedra Eis que decidiram então construir uma grande casa Beud foi carregar os troncos para fazer os esteios da grande casa Ia puxando a madeira, puxando Mas percebeu que alguém estava se segurando De vez em quando, olhava para trás E a madeira tinha desaparecido Recomeçava então a arrastar os troncos Mas alguém impedia Desaparecia Cismado, repetiu o esforço Olhando para trás desta vez Viu só o braço de uma pessoa agarrado ao tronco Beud soltou o tronco E correu logo para chamar o irmão mais velho Nambu, Nambu, chamou, chamou e chamou Mas o irmão mais velho não queria ir Vigente, mano, disse Beud Nambu acabou indo O lugar, um campo aberto, quase sem floresta Experimenta, abre ainda mais limpinho este lugar Feche os olhos que vou experimentar Disse Nambu, o irmão mais velho Nesse tempo, era só falar que acontecia Beud não sabia fazer nada Era sempre seu irmão mais velho, Nambu Que criava as novidades Então, Nambu soprou A terra e abriu um enorme buraco E dali saiu gente Saiu uma quantidade muito grande de gente Que já vivia lá embaixo Uns carregavam pássaros Outros levavam macacos no ombro Outros jacuz, outros mutuns E assim por diante Cada pessoa vinha com um bicho Que era do seu povo Cada um com o seu bicho O branco saiu com uma espingarda Já atirando Onde Nambu limpou o mato Saiu gente em fila De todos os povos Macurab, Ajuru, Tupari, Jabuti Aruá, Aricapu, Campé Saiam calados Ninguém sabia falar Não diziam nada Antes, não existiam esses povos Nambu ordenou então a Beud Ensina a eles a nossa língua Era para eles saberem somente uma língua O Macurab Mas Beud ensinou a língua Jabuti Ensinou outras E ensinou errado Fez as pessoas falarem várias línguas Quando Nambu foi falar com aqueles A quem Beud ensinara Já não se entendiam mais Já se instalara a confusão E é por isso que cada povo Tem hoje a sua língua A lenda da Vitória Reg Conta a lenda que uma bela índia chamada Nayá Apaixonou-se por Jaci, a lua Que brilhava no céu Iluminando a noite Bravos guerreiros Tentavam cortejar Nayá Mas ela recusava todos os convites de casamento Todas as noites Ela saia para admirar Jaci Que parecia ignorar a pobre Nayá Ao final de cada dia Nayá saia correndo em sentido oposto ao sol Para tentar alcançar a lua Antes que ela surgisse No céu Noite após noite A tentativa de Nayá se repetia Até que adoeceu de tanto ser ignorada por Jaci Mesmo doente Nayá saia em busca da lua Numa dessas vezes A índia caiu à beira de um igarapé Quando acordou E viu o reflexo da lua nas águas Exultou de felicidade Finalmente Jaci estava ali Bem próxima De sua felicidade Finalmente Jaci estava ali Bem próximo de suas mãos Nayá Não teve dúvidas E mergulhou nas águas profundas E desapareceu Jaci, vendo o sacrifício da Índia Resolveu transformá-la Em uma flor gigante Nayá virou a vitória rege A grande flor amazônica Que só abre suas pétalas ao luar A lenda da Iara Os indígenas e sertanejos Acreditavam na existência da Iara Ou mãe d'água Como também era conhecida Dizem que a Iara era muito linda E que vive nos rios e lagos A lenda conta Que a Iara é metade mulher E metade sereia E que atrai as pessoas Com seu canto Deixando quem ouve Hipnotizado Por isso Os indígenas Ao cair da tarde Afastam-se dos lagos e rios Eles temem Encontrar com a Iara Conta-se Que há muitos anos Um moço Muito belo E muito valente Chamado Jaguari Encantou-se pela Iara Dizia que seu canto Era o mais belo Mas Após ir ao encontro Da bela sereia Ele nunca mais voltou para cá Lá na aldeia Existia um menino Muito travesso Que toda vez que ia ao rio Tinha o costume De insultar o jacaré Ele dizia Jacaré do couro grosso Jacaré do olho inchado E o jacaré Não gostava nada Nada do que ouvia Ficava esperando Uma oportunidade De dar uma lição No menino Então Certo dia O menino Chegou à beira do rio Para beber água Porém A água estava Muito quente Devido ao calor Do sol O jacaré Então Teve uma ideia Convidou o menino Para ir até A sua casa E lá Ele daria ao menino Água azul Fresquinha Gelada Então o jacaré Começou a nadar Chama Chama-me agora O que você quiser O que você quiser Assim Ele foi distraindo o jacaré E quando chegou Debaixo de algumas árvores Ele deu um pulo Agarrou-se nos galhos E empurrou o jacaré Para o fundo Com seus pés Pulando na terra Ele fugiu E saiu correndo Pelo meio Da floresta Chegando No igapó Ele encontrou Um pescador Que tinha Um grande cesto De peixes Quando o menino Contou ao pescador Sobre o jacaré O pescador Lhe ofereceu O grande cesto Cheio de peixes Para se esconder O menino Assim o fez Entrou No cesto E escondeu-se Logo em seguida Chegou o jacaré Exigindo Que o indígena Pescador Lhe entregasse O menino Travesso O pescador Então Disse ao jacaré Para Revirar O cesto O jacaré Enfiou Seus braços Curtos No cesto Não achando nada O menino Esperto Estava lá No fundo O jacaré Andou A sua volta Farejando 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 E nada Encontrou Mas ele tinha Certeza O menino Estava lá dentro Então Ele resolveu Derrubar O cesto E em seguida Ele colocou Novamente As mãos Lá dentro E revirou Mas não Encontrou Nada O menino Lá no fundo Do cesto Mal podia Respirar De tanto Medo Por fim O jacaré O jacaré Açu Já cansado E confuso Desistiu Da sua Caçada Ao menino E assim Foi embora O pescador O pescador Então Chamou O menino E o levou Até a sua aldeia Pois os seus pais Estavam preocupados A sua procura Quando viu Que o menino Estava seguro Nos braços Dos seus pais O misterioso Pescador Transformou-se Então Em um Grande Pássaro E voou Bem alto Para longe De meninos Atrevidos E jacaré Rancorosos Procurando Por uma parte Do rio Em que as águas Fossem bem límpidas E tivessem Muitos peixes Saborosos E assim Termina a história Que os velhos Contam aos meninos Quando vão Banhar-se no rio E enquanto Houver Crianças Para ouvir Essa história Será repassada De geração Em geração Em que as águas Legenda Adriana Zanotto